Fala, galera! Eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje é o dia que os apoiadores do Bolsonaro vão pra rua protestar pedindo intervenção militar e pedindo também a aprovação da reforma da Previdência. Vale lembrar que essa reforma tira direitos de quem é mais pobre e mantém direitos de quem é mais rico. E se essa reforma não for aprovada, o Paulo Guedes já fez a chantagem emocional dizendo que ele vai embora. Então eu queria dizer pra você, Paulo Guedes, que você já vai tarde. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, hoje, dia 26 de maio de 2019, será o dia que os apoiadores do Bolsonaro vão pra rua apoiar a reforma da Previdência, pedir apoio ao Presidente da República e também pedir apoio a uma impossível intervenção militar. De todas as pautas que vocês forem pesquisar, vocês vão ver pautas mescladas. Não existe uma pauta única definida. A pauta principal é, supostamente, a reforma da Previdência. Mas a gente vê grupos, por exemplo, apoiando a dissolução do STF. A gente vê grupos, por exemplo, apoiando a intervenção militar. Então eu tô aqui hoje pra fazer duas observações. A primeira é que eu queria pedir a vocês que gostam do meu trabalho, que apoiam o trabalho do Henry, que apoiam o trabalho do Clayson, do Samuca, de todo mundo que tá aqui na resistência, né? De todo mundo que tá aqui na resistência, eu queria pedir a vocês que não fossem a essas manifestações hoje. Por que, Carlito? Porque eu queria pedir a vocês que respeitassem o direito de manifestação dos apoiadores do Bolsonaro. Porque eles têm a mania de sempre alegar que nós é quem criamos tumultos em manifestações. E o que a gente viu nas manifestações do dia 15 de maio, por exemplo, da educação, foi uma coisa linda. A gente viu a população brasileira se manifestando de forma orgânica contra os cortes de educação pública brasileira e contra também a reforma da Previdência. Não foi um movimento Lula Livre, como o Nando Moura fala. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição desse vídeo, um link de uma pesquisa que uma seguidora minha chamada Denise fez sobre um vídeo que o Nando Moura postou, dizendo que a manifestação dos estudantes foi uma manifestação Lula Livre. Na verdade, não foi manifestação Lula Livre. É óbvio que tinham pessoas, por exemplo, que compareceram lá que apoiavam a soltura do ex-presidente Lula. Do mesmo jeito que tem pessoas que vão hoje pra manifestação pró-Bolsonaro, que apoiam a intervenção militar ou que apoiam, por exemplo, a dissolução do STF. Coisas que só aconteceriam em estados ditatoriais ou fascistas no mundo inteiro. Então, o primeiro pedido que eu queria fazer a vocês, não compareçam, não vão, respeitem o direito deles à democracia, porque eles têm direito, sim, de se manifestar. Mesmo que a gente não concorde com as pautas, o antagonismo faz parte da democracia. E eu queria deixar claro aqui também que não é porque o Arthur Duval vai pra manifestações, que fulano vai pra manifestações provocar a gente, que a gente deva também comparecer a manifestações provocando alguém. Não! A gente tem de mostrar pra eles que nós somos diferentes. Nós respeitamos a manifestação deles. E até porque, se qualquer pessoa conhecida da resistência for pra essas manifestações, sabe o que é que vai acabar acontecendo? As pessoas de lá vão criar tumulto. Alguém vai filmar e vai dizer que nós fomos pra manifestação pró-Bolsonaro, tumultuar, criar confusão, e que na manifestação do dia 15 de maio eles não criaram confusão. A gente sabe como é que vai ser a história que eles vão tentar inventar. Porque a gente sabe que, inclusive, eles compareceram no dia 15 de maio. Porém, nós precisamos dar pra eles um exemplo de respeito à civilidade, de respeito à democracia e de respeito ao antagonismo também. Não é porque eu sou contra Bolsonaro que eu tenho de dizer que eles não devem se manifestar. Eu acho patético alguém ir pra rua pedir o que eles estão pedindo, apoiando o que eles estão apoiando. Mas faz parte da democracia. E se eles acham que é certo, se eles acham que eles devem apoiar isso, sucesso pra eles, boa sorte pra eles, e que tudo ocorra na maior tranquilidade. Eu, particularmente, acho que essa manifestação vai ser um fiasco. Mas eu vou falar sobre isso mais um pouquinho na frente do vídeo. A segunda observação que eu queria fazer pra vocês é o seguinte, gente. Vamos ter cuidado com as fake news que voltaram a circular na internet. Os YouTubes pró-Jair Messias Bolsonaro começaram misteriosamente a crescer de novo. Há um tempo atrás eu recebi uma denúncia de uma pessoa muito próxima a mim, e que já foi muito próxima também a pessoas de lá, que me disse o seguinte, Carlito, eles hoje conseguem fazer qualquer canal bater em uma semana 200 mil, e conseguem em seis meses, no máximo, chegar a um milhão. E se vocês observarem, tem vários canais de extrema direita que estão ganhando 50 mil, 20 mil seguidores. Pode ser orgânico? Pode, mas como é que isso está acontecendo de forma orgânica em vários canais? Eu vou citar o nome de alguns canais aqui, vocês podem checar. O canal do Nando Moura, o canal do Bernardo Custer, o canal da Paula Marisa, o canal, tem uma moça também que é de extrema direita, que eu esqueci o nome do canal dela, que ela ganhou 50 mil seguidores. Então vocês querem dizer pra mim que em dois dias, vários canais de extrema direita estão ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores. Como isso é possível? 5 mil, 10 mil que ganham menos? Como isso é possível? Ah, Carlito, é orgânico? Pode ser orgânico? Pode ser orgânico. Mas a gente está falando de quem? Dos apoiadores de Bolsonaro, que utilizam, inclusive, robôs nas redes sociais pra levantar tags, pra poder deixar ataques nas redes sociais das pessoas que são contradas a Bolsonaro, como é o meu caso, por exemplo. De pessoas que pagam para deixar deslikes em vídeos. Então, é no mínimo suspeito. Eu já denunciei ao YouTube, pra que o YouTube possa checar. Eu acredito que não seja orgânico. Por quê? Porque foi uma coisa muito rápida, tipo coisa de dois dias, três dias. Ao mesmo tempo, vários canais de direita começaram a ganhar muitos seguidores. Muitos. E aí eu lembrei o que esse amigo tinha me falado há um tempo atrás, que eles chamaram ele e falaram, Fulano, você quer apoiar a gente? Tem uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro, que consegue fazer isso e isso e isso pro seu canal crescer, você ganhar tantos mil seguidores. Eu não vou divulgar o nome da pessoa e não vou divulgar o esquema. Por quê? Porque eu ainda estou investigando. Mas eu já achei muito suspeito o que aconteceu essa última semana. Então, quando ele me falou, eu falei, Rapaz, será que é possível acontecer isso mesmo no YouTube? E aí eu comecei a fazer pesquisa, descobri um monte de coisas cabrosas, inclusive envolvendo artistas. Mas eu não vou citar aqui, porque esse não é o foco do meu vídeo. E também descobri que é possível sim. Então, tô checando a origem desses inscritos aí. Então, lembrando. Primeiro, não compareçam à manifestação. Respeitem o direito deles a manifestar a opinião deles, a apoiar o presidente deles. O Bolsonaro já disse que não vai pra manifestação. Ele já tirou, de certo modo, o apoio também. Alguns ministros não vão comparecer. A Janaína Pascoal, por exemplo, que é uma figura muito importante dentro do PSL, né? Como candidata. E que, inclusive, foi convidada pra ser vice-presidente da República com o Jair Messias Bolsonaro. Ela disse que não apoia essa manifestação. O MBL, a gente já sabe que, apesar de ter manifestado opinião contrária a essa manifestação, o MBL é só um grupo oportunista. Ele tá pouco se importando com o que vai ser debatido lá hoje. Tanto que tem pautas que os bolsominions vão lá hoje apoiar, que o próprio MBL apoia, ou já apoiou, e diz, por exemplo, que é um absurdo. Então, por aí vocês tiram a hipocrisia do MBL. E a segunda observação, lembrando, como eu já disse, cuidado com as fake news. E nós estamos investigando algumas informações envolvendo vários youtubers aí, porque existe a possibilidade agora de alguns canais caírem por estarem infringindo regras do YouTube de forma clara. Então, a denúncia foi feita. Provavelmente, essa semana eu vou receber o retorno da pessoa que acompanhou o meu canal no YouTube, porque eu fiz essa denúncia, tá bom? Queria deixar claro pra vocês que essa manifestação vai ter um número razoável de pessoas, mas não vai ser ao nível que eram as manifestações pró-Bolsonaro ano passado, porque diversos apoiadores de Bolsonaro entenderam quem é ele e deixaram de apoiar, e outras pessoas não querem ser feitas de idiotas, ou não querem, por exemplo, apoiar a dissolução do STF, a intervenção militar no Estado Democrático Brasileiro, e também não apoiam as pautas que envolvem, por exemplo, a reforma da Previdência. Porque vale lembrar, tem pessoas que votaram no Bolsonaro acreditando que ele não faria uma reforma como ele está dizendo que vai fazer, ou que ele talvez não fizesse também a reforma. Apesar de ele ter falado que faria a reforma, teve gente dizendo que era mentira, que ele não iria fazer essa reforma, e teve gente também que votou nele por conta da idade que ele tinha colocado máxima pra reforma, que girava entre 55 e 60 anos, e o tempo de contribuição também. Então, estão abrindo os olhos, estão vendo que o Bolsonaro não só não entende nada de política, como é uma pessoa problemática pra lidar com a máquina pública, e eu acredito que essa manifestação hoje vai ser um fiasco. Mas, provavelmente, à noite, ou amanhã, meio-dia, ou à tarde, eu vou estar fazendo ou uma live, ou postando um vídeo, falando sobre as manifestações, tá bom? Queria pedir a você também que deixasse aqui o seu comentário sobre como você acha que vai ser essa manifestação, se vai dar muita gente, se vai dar pouca gente, se você conhece alguém que vai pra essa manifestação, e se você tá pensando em ir pra essa manifestação, como eu disse pra vocês, repense aí, né, vocês que não apoiam o Bolsonaro, vamos respeitar o direito do antagonismo, porque a democracia e a oposição faz parte de um processo democrático legítimo, e nós estamos aqui lutando pra que a democracia seja respeitada, e pra que o nosso país se transforme de verdade, tá bom? Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, e lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro, porque errar é humano, mas apoiar Bolsonaro não. Fica assistindo o vídeo, porque eu já fui!